Olá, meus amores, par do Senhor, está tudo bem com vocês? Glória a Deus, aleluia, espero que esteja tudo bem com vocês. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Gente chata, gente invejosa, gente que gosta de perseguir as pessoas, sabe? Gente que gosta de estar em fofoca, sabe? São pessoas igual a unha encravada. Vou repetir, essas pessoas são iguais a unha encravada. Então, essas pessoas que são iguais a unha encravada, a gente tem que cortar, né? Porque a gente cortando, a gente se livra dessas pessoas. Amém? Fiquem todos nas pazes do Senhor. Então, se você tem alguém desse jeito, tire da sua vida, sabe? Não é pra ficar inimiga, mas tire, desencava essa unha que está aí do seu lado, em nome de Jesus.